Olha só quem tá aqui comigo, o doutor Ricardo Reis. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Mais uma vez, um grande prazer. Mais uma vez. O doutor Ricardo dispensa apresentações, porque a gente vai chegando aqui na clínica, vai todo mundo dizendo, olha, vocês vão entrevistar o melhor médico do mundo. E é com razão. Com bondade. Doutor Ricardo, nós estamos aqui pra falar mais uma vez de um assunto que tá todo mundo falando. Não tem jeito, todo mundo se preocupando e fazendo coisas que não devem por conta da desinformação. E o senhor vai explicar a gente agora. A febre maculosa, doutor. Sim. A febre maculosa no ser humano corresponde à doença do carrapato no cachorro. Os dois são causados por um tipo de bactéria chamada riquetsia, mas são totalmente diferentes. A do cachorro não tem perigo de passar pra pessoas, tá? E vice-versa. O que ocorre é que essa bactéria que causa a febre maculosa, ela é de regiões mais de mato, de fazendas. Aqui no Ceará, por exemplo, nós temos febre maculosa. Poucos casos, de 2012 pra cá, nós tivemos só 40 casos em todo o estado do Ceará. Ah, então é um número que não tem. A incidência é muito insignificante. Então, às vezes eu brinco, eu digo, é mais fácil, o maior risco é você andar de avião do que andar na serra aqui do Ceará, tá? A incidência é muito baixa aqui no... E na cidade nós não temos casos, não temos casos nenhum, tá? Então, não há razão pra esse temor, né? Que tá se amastrando. É mais um sensacionalismo, tá? Lógico, a gente tem que... Tudo conhecimento sobre doenças, tá? Sempre, sempre, nunca é demais. Então, realmente, é uma doença que existe, é uma doença que mata, se não for tratada a tempo, tá? Mas a incidência é muito baixa, a não ser aquelas áreas de risco, né? No Ceará, tá praticamente restrita ao maciço do Baturité, os casos. Os casos que tiveram, exatamente, foram... Exatamente, tá? Então, aqui em Fortaleza, né, aqui nos arredores, né, praticamente não existe esse risco. Doutor, então, o senhor falou que é como se... A doença do carrapato é o mesmo sintoma de... Os mesmos sintomas, inclusive... O cachorro tem a liqueose, é isso? O cachorro tem a liqueose, é isso? E a gente, a febre maculosa. A febre maculosa. Mas ele não... Não transmite. É importante dizer, porque tem muita gente abandonando o cachorro. Isso, não é uma zoonose típica, tá? Porque o cachorro não transmite. Ela precisa, realmente, ter um tipo de carrapato, né, que é muito comum na região onde tem capivaras, tá? Por isso que em São Paulo, que tem muita capivara, né, inclusive a beira de rodovia, então lá a incidência sempre é do sul e sudeste, tá? O nordeste, não é só Fortaleza, não, mas o Ceará, mas o nordeste, todos casos são raros. Inclusive, em alguns estados, nenhum caso até hoje é registrado, tá? Então, não há razão pra esse temor todo. Então, quer dizer que acontece a mesma coisa? Vai baixando as plaquetas? Sim, sim, tá. Os sintomas são muito parecidos, tá? Inclusive, muitas vezes teve um caso de uma pessoa que teve febre maculosa na época de um surto de dengue. E foi tratada como dengue. Só que quando descobriram que era febre maculosa, era tarde. A pessoa acabou morrendo porque ela estava sendo tratada erroneamente. O tratamento é muito eficaz, também é a base de doxiciclina que a gente usa para os cães, tá? Desde que seja instalado precocemente. E os sintomas na pessoa são sintomas, inclusive, de gripe ou de dengue. Dor de cabeça, dores no corpo, febre alta, manchas avermelhadas, né? E essa pessoa que confundiu com dengue morrágico, justamente essas manchas avermelhadas foram confundidas com dengue. Na verdade, era febre maculosa. Então, na verdade, o óbito se deu por conta da demora para o tratamento, certo? Da demora para o tratamento. Quando descobriram que não era dengue, já era tarde, entendeu? Por isso que o tratamento tem que ser precoce. Pessoas que tiveram contato com a natureza, principalmente nas áreas de serra ou fazendas, às vezes não viu nem o carrapato, mas às vezes o carrapato pica e se desprende. E tem febre alta, dores no corpo, sintomas, né? Procure sempre o médico, tá? A gente, quanto mais precoce o tratamento, né? Mais, digamos assim, menos efeitos colaterais e tudo vai ter. Então, vale ressaltar mais uma vez, doutor, para que não haja nenhuma dúvida, que as pessoas que têm animais não se preocupem, né? Não abandonem seus cães. Não se preocupem, tá? O cachorro não é um fator importante, né? Ele pode adoecer da doença do carrapato, mas a doença do carrapato dele é a miquiose, tá? E não é zoonose, não passa para o ser humano, tá? Então, o cuidado sempre são áreas rurais, né? E principalmente áreas de mata. Doutor, eu vou aproveitar aqui a oportunidade, porque muitas pessoas me perguntando, mesmo sem ser a questão da febre macular, macular também, que a gente pode chamar, né? É macular ou maculosa. É um carrapato na gente, no nosso corpo. As pessoas me perguntam muito como tirar da maneira correta, para que não fique bactéria. Explica para a gente, doutor. É, nunca se esmaga o carrapato ou aperta para puxar. O ideal é pegar uma pinça de sobrancelha e suavemente puxar, desprender sem apertar, tá? Porque quando aperta, ele pode, a glândula salivar, esvaziar o conteúdo na pele, tá? Então, a melhor coisa que tenham... Umas pessoas usam até uma linha, passam uma linha e puxam com a própria linha. Dão um nó entre o carrapato e a pele e aí puxa. É outra maneira também de tirar. Mas o carrapato ali grudado na pele não causa perigo, né, doutor? Não, não tem perigo nenhum, tá? Fica tranquila, tá bom? Doutor, olha, mais uma vez, muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar junto com vocês. É sempre uma aula. E com o público maravilhoso. Olha, se vocês quiserem seguir aqui, São Francisco Clínica Veterinária, o Instagram, que eu acompanho também, vejo sempre o trabalho do doutor Ricardo. Obrigada, doutor. Eu que agradeço. A minha pet dica de hoje é que se você está pensando em se desfazer do seu cão por conta da febre maculosa, você está cometendo um ato totalmente desumano e sem nenhuma função. O cão não transmite febre maculosa. E agora com vocês, o repórter mais amado do Brasil. É com você, Fuinha. Olá, pessoal, o repórter Fuinha informa. Fucei, Fucei. E aprendi sobre peixes. Será que eles dormem? Presta atenção, presta atenção. Todos os animais alternam estados de vigília e de repouso. Mas isso não significa que eles durmam de acordo com o conceito humano de dormir ou de sono. Presta atenção, presta atenção. Como não tem pálpebras, peixes não podem fechar os olhos. E seu período de descanso é um estado de imobilidade aparente. Mantém o equilíbrio pelo movimento muito lento das nadadeiras. Algumas espécies descansam deitando sobre o fundo do mar ou do rio. Outras se escondem entre vegetação densa ou em buracos. Nhanhanhan. Sem repousar, peixes morreriam de cansaço. Horas, até o tubarão. Tubarão! É, o tubarão! Nadador incansável tem períodos de repouso. Consulte sempre um veterinário. E lembre, animais pintam o mundo melhor. Fui! Que pena, né? Tá acabando, mas não sai daí porque eu ainda vou deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem em casa um pet que é lindo? Faz uma foto ou vídeo e envia aqui no nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, arroba TV Pet Show. Tem todas as matérias lá pra você. Aproveita e se inscreve que é pra dar aquele apoio. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem. E ah, não esquece, hein? Animais pintam o mundo melhor. Tchau! Tchau!